Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha interessante aqui, que é o seguinte, qual é o valor da expressão abaixo? Bom, para fazer essa questão basta que a gente tenha a percepção de lembrar de uma propriedade que diz o seguinte, imagine que você tenha um número 5 e você quer multiplicar esse número por 3 mais 4, propriedade chamada distributiva, nós temos duas maneiras de fazer isso, ou a gente faz a adição aqui, fica 5 vezes 7, que é 35, ou então a gente distribui 5 vezes 3, mais 5 vezes 4, o que vai dar rigorosamente a mesma coisa, 15 mais 20, tem que ser 35. Então, se nós repararmos, repararmos aqui em cima, de 4 em 4 a gente pode arrumar isso de uma forma diferente. Agora, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, 2, vou colocar isso na frente, por ser positivo, 2 que multiplica 3 menos 1, aí você vai ter o 2 vezes o menos 1 e vai ter o 2 vezes 3. aqui, a mesma coisa, só que com 4, você vai ter 4 que multiplica 5 menos 3, tá? no próximo, a mesma coisa, só que não vai ser mais o 4, vai ser o 8, não? porque você vai ter o 6, porque você vai ter o 6, o 6 vezes o 7 e o menos 5, porque aqui viria quem? 5 vezes 6, 5 vezes 6, 5 vezes 6, viria 6 vezes 7, tá? Você vai fazer isso até na última situação, onde você vai ter 50 que multiplica 51 menos 49, tá? e embaixo está lá, embaixo está lá, embaixo está lá a sua soma, 1, mais 2, mais 3, mais 4, até o mais 25. Agora, é só a gente perceber o seguinte, todos esses caras no parênteses, eles são 2, ó, 2, 2, 2, tudo 2, tudo 2, tudo 2. Então, você tem esse 2, multiplicando uma soma aqui, ó, e a soma 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 48, até o mais 50. E lá embaixo está o teu 1, mais 2, mais 3, mais 4, até o mais 25. E agora, basta, então, você perceber o seguinte, que você já tem esse 2 aqui, né? E essa soma 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 48, mais 50, é o mesmo que duas vezes o 1, mais o 2, mais o 3, mais o 4, mais o 5, mais o 24, mais o 25. E essa soma aqui embaixo, né? É a soma que eu tenho aqui embaixo. Olha, então, minha gente, o problema está resolvido, por quê? Como é uma multiplicação, essa soma aqui, ela pode simplificar com essa. Esse valor aqui de cima é o mesmo de baixo. Então vai te sobrar apenas o quê? O 2 vezes o 2. 4. Opção correta é a letra A. Tá legal? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Tenha ficado claro para vocês. Se vocês gostaram, deixa lá a sua curtida. Faça o seu comentário. Ajude o canal a se tornar cada vez melhor. Fazendo um comentário. Divulgando, se possível. Dando sempre aquela forçazinha para a gente. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.